Fala pra comprado de glória, Deus aleluia! Vai ter cliente que vai falar em mim fazer sonhos pela primeira vez! É o conto número 3! Adore, 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 amarece, duas estranhas! Adore, 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 ad Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte O Pai Jesus mudou Só que é uma imaricação de Deus Ainda não é Deus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte O Pai Jesus mudou Só que é um milagre O Pai Jesus mudou O Pai Jesus mudou A vitória é nossa Se Deus é por nós Se Deus é por nós Glória a Deus para alhegar o céu Glória a Deus Glória a Deus Em nome de Jesus Deus é Piel Em nome de Jesus